Estamos aqui com a nossa continuação de Ceratossauro e os Tiranossauros Rex agora estão me seguindo, me expulsaram daquele local lá e estão atrás de mim, socorro! Ali embaixo tem uma manadinha de herbívoros, até vou chegar perto aqui pra mostrar pra vocês, olha só ali ó, e tem um ninho ali, na verdade não tem só um, tem vários ninhos. Será que os Tiranossauros Rex vão querer caçar manada agora? Não sei. Ó, tô chegando na manha aqui, fiquei tranquilo, os herbívoros, tudo é boa, tô me ameaçando ó, só vou tomar água, calma. É preciso saber se controlar. Só tomar água ó, 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 tomar uma aguinha aqui, quem quer nada com nada, tá de boa aqui, cadê os Tiranossauros? Pararam de me seguir ó, tô indo embora agora. Ó, de boa, aí tranquilo. Olha lá, os Tiranossauros só tão passeando, esse Tiranossauros aqui atrás só tá ameaçando também. Seu miserável! Tá, eu não tô com fome então, não tem porque a gente caçá-lo agora, tipo, no caso caçar alguns desses dininhos aí. E eles tão comendo alguma coisa, o que eles tão comendo? Eu acho que é um oradromeuza ali. Ih, já comeu, véi. Eita, nossa, durou nada. Vou me agachar aqui ó, vou passar correndo no meio, se liga. Ó, 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 vou passar correndo no meio ó. Ó, geral se levantou. Geral se levantou, véi. Não consegue, né? Ó o Tiranvindo, ó o Tiranvindo. Ó o Tiran atrás de mim. Ó o Tiranvém. O Tiranvém. O Tiranvém tá bravo, tô nervoso, Tiranvém. Sabe daqui, meu. Tô cercando, ó, 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 calma, Tiranvém. Fica tranquilo, cara. Fica de boa. O Tiranvém tá muito, ó, o Tiranvém vindo, véi. O Tiranvém tá muito bravo, véi. Só tem ele ainda, de Tiranvém. Não tem nenhum outro. Tá sozinho. É o último da espécie aí, Tiranvém? E os rex tão vindo, ó. Eita, nossa. Ai, socorro. Socorro. Que isso, véi. Então ele veio até aqui, ó, atrás de mim, ó. O cara tá com sangue nos olhos. Tá, vamos deitar agora. Recuperar um pouco. Os Tiranvossos rex estão indo em direção ali à manada. Ô louco. E agora? Será que vão atacar? Vou ficar só olhando aqui. Vem de boa. Não fiz nada. Tô tranquilo. Agora eu tô a fim de relaxar. Ih, a manada tá migrando, ó. Migração agora. Ficou só aquele drill ali atrás. E o drill se levantou também. Estão correndo. Fugiu. Deixaram os ninhos. Opa, o rex vindo. Eita, eita, eita. Vamos sair correndo. Tô dando falta daqui. Tá ligado, meu irmão? É, eu acho que os rex vão atrás da manada. Vamos tentar capturar um deles. Eu vou tentar pegar aquele drill pra mim. O problema é que se eu pegar o drill, provavelmente os rex vão querer tirar a carcaça de mim. Realmente. Ih, rapaz, que isso, ó. Olha o Tiranvossos aqui, ó. Olha o Tiranvossos. Olha o Tiranvossos. Nem fiz nada, velho. Nem ameacei. Nem fiz nada. Só tô passando aqui. Quero ir por cima até, ó. Tô bem de boa. Ah, é que a manada tá vindo pra cá. Ih, conseguiram eliminar ali, ó. Eita. Passar correndo pra cá, como quem não quer nada. Tô tranquilo. E a manada conseguiu pegar um Xantungossauro. Tá, onde é que foi aquele drill que eu vi? Vou utilizar aqui o faro pra localizá-lo. Drillzinho, cadê você, drill? Onde você foi? Onde você está? O drill desapareceu. O cara não deixou nem rastro. O drill ninja. Ah, ele voltou pro ninho lá, ó. Ah, beleza, então. Vamos pegar o drill. Vamos correr. O bom é que os Rex agora estão com o Xantunga. Deixa eu ver quanto que eu tô aqui, peraí. Eu tô com 88%. É, já vou começar a ficar com fome. Ah, velho. Mas o drill tá com o ninho. Ah, tadinho do drill. Que lindo. Ó, se levantou ali, ó. Ó, tá correndo. Ah, ele tem a toquinha dele ali, ó. Ah, ele tem a toquinha. Olha o drill correndo, velho. Ele tá com a toquinha aqui no canto, ó. Opa. Tem outro terizinho lá longe. Ó. Vamos pegar, vamos pegar. Bora atrás do drill, só pra zoar. Ai, que maldade, cara. Isso você faz. Olha o drill correndo ali. Vem aqui, drill. Volta aqui, drill. Ele tá correndo. Ih, já tô ficando cansado. Nossa, não vai dar pra pegar ele. Ele é rapidinho também. Tá, beleza. Vamos deixar o drill. Vamos deixar o drill. Vou deitar aqui e recuperar até. Ó, ele foi lá com a manada. É. Já era. Olha só, ele tá chegando aqui o Teresina. De fato, aquele trem agora não é o último. Pelo menos ele tem mais alguém agora com ele. Assustamos o coitado do drillzinho. Tá, vamos sair daqui. Bora. Vamos migrar pra algum local. A gente já tá brincando demais. Ainda mais se estirar no Sarosex aí, depois que acabar a carcaça. Com certeza vão querer zoar. E atrás da gente. Eu vou correr aqui só pra me afastar bastante. E aí a gente já segue viagem pra algum outro lugarzinho. Depois de uma longa caminhada vivendo de Orodromeus, Piscitacos e Avaceratops, eu finalmente consegui encontrar aqui civilização. Não civilização corretamente, mas pelo menos alguns outros dinossauros. E olha só, temos aqui Carnotaurus tentando, pelo que parece, caçar um grupinho ali, uma família bem pequena de Tiranossauros Rex. Tem dois Tiranossauros Rex grandes. E eu tô vendo também um Sub daqui. Eu não tenho certeza se é um Sub, eu tenho que me aproximar mais pra ver. E são, eu acho que, quatro Carnotauros. Tem um Galimimos ali, andando pra lá e pra cá também, só observando a treta. Mas ali tá rolando a loucura. Que loucura. Tá tensa a batalha. Vou me aproximar pra tentar pegar alguns deles. Na verdade são mais de... Ih, rapá. É bem mais de quatro Carnotauros. Eu acho que são uns cinco ou seis, na verdade. Tudo isso? Pode ser seis. E tem um Tiranossauros Rex se aproximando ali embaixo também. Que eu vi agora. Ô, louco, velho. Eu já tô ficando com fome aqui, com sede também. Então, de repente, a gente tenta capturar um deles desprevenido. Ó, tem um Galimimos ali, ó. Bem pertinho. Será que ele me viu? Acho que ele me viu. Vamos deixar aqueles Carnot lutando. Olha só, o Galimimos zoando ali no Tiranossauros Rex. Tem que ser trollador mesmo. Ó, vou tentar pegar. Tá de bobeira. Ó, nem viu, nem viu. Tiranossauros Rex não tá nem aí, ó. Tá nem dando bola pro Galimimo. Aí, bora, 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 bora. Calma, vamos tentar pegar aqui. Será que o Galim me viu? Não, o Galim não me viu, ó. Ah, nunca nem vi. Toma. Ah, peguei, 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 peguei. Errou! Quase, peguei. Ah, quase, galera, quase. Opa, atira da nossa hora, fica tranquilo aí. Será que um dia eu vou vencer na vida? Eu tenho certeza que não. Ih, rapaz, consegui pegar aqui o Galimimos, velho. Vamos comer agora, bem tranquilo. O Galimimos deu bobeira, a gente abocanhou ele, né? Muito bom. Vamos comer agora. Bem de boas. Deixar só a carcassinha aqui. Vamos lá. Ih, rapaz, já acabou. Ó, não, velho, a carcaça acabou rápido. Tá, eu já consegui o que eu queria, beleza. Vamos sair agora. Só queria pegar um deles mesmo, supervenido. Conseguimos pegar o Galimimos. Agora a gente vai sair daqui. Sai correndo o máximo possível. O bom é que agora ele já tá abastecido. Então, tipo, dá pra fazer outra longa caminhada. Consegui chegar aqui no laguinho. Olhando em volta aqui, pelo menos, aparenta que não tem nada. Escutei um Dilophosaurus só. E também um Carnotauro filhote. Não tenho certeza. Ó, o Dilophosaurus tá pra lá. Mas não tem problema que ele tá longe, parece. Pode chegar aqui, tomar uma aguinha. Como que é que é nada. E pronto. Já desceu um pouquinho ali também a minha fome. Eu tô vendo o Avaceratops ali do outro lado. Dá pra pegar esse Avaceratops, né? Dá pra ser, né? Dá pra ser. Aí, beleza. Tranquilo. Eu deveria deitar agora, recuperar um pouquinho da minha estamina. Porque eu já tô cansado. Acho que eu vou fazer isso. É. Entrar no meio do mato aqui e descansar um pouco. Aí já seguimos viagem depois. Muito bom. Aguarde, por favor. Olha só o que eu tô vendo. Um Uta Raptor aqui. Tá dançando pra mim ainda. Que isso, rapaz? Tá louco? Você ainda está muito fraco. Ah, vou ter que pegar, velho. Acho que eu tô brincando aqui, ó. Sai de perto. Apareceu aqui o Uta do nada. Atrás de mim. Eita. Ih, Tiranossauro. Opa, Tiranossauro. Ai. Ele tá vendo. Nossa, ele é muito rápido. Vou dar um olhé nele. Se liga. Vamos ver se a gente consegue dar um olhé. Se liga, eu sou mais rápido que ele, ó. Ele já vai cansar. Não vai pegar, não, o Tiranossauro. Caraca, o Tiranossauro me deu a leia. Sacão. O Uta lá, ele tava... Nossa, o tio tava me driblando, velho. Tava me driblando ali pra... Pra eu ficar olhando pra ele enquanto o Tiranossauro ia por trás, mas não foi dessa vez. Boa que o Tiranossauro deu um grito, né? Aí, ó. Vou ameaçar ele aqui, ó. E a Bábio ameaçou. Vou correr, né? Valeu, falou. Bora. Vamos por aqui. Vamos tentar se enfiar nessa floresta. Tentar driblá-lo. Utilizar nossas habilidades ninjônicas. Ninjônicas. Talvez eu esteja louco. É, conseguimos nos safar. Mas, bom, pessoal. Vai ficando por aqui, então. Espero que vocês tenham gostado, se divertido. Consegui driblar o Tiranossauro Rex. Felizmente. E a gente saiu vivo aí. Quase fomos pegos. Mas tudo bem. Conseguimos aqui, então. Vou dar um grito aqui. Valeu. Até mais. E tchau. Fui. Conseguimos aí sobreviver pelo menos esses dois episódios de Tiranossauro Blue. O andarilho. Fui. Olha o Tiranossauro atrás de mim, velho. Olha o Tiranossauro atrás de mim ainda. O Rex estava bem escondido no mato ali. Quase que ele pegou de novo. Mas conseguimos. Os Thanos é boa. Ele veio bem pelo mato ali mesmo. No meio da folhagem. Mas conseguimos driblá-lo novamente. Quase que a gente foi peito. De novo. Mas conseguimos. Valeu agora. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.